Alison, meu querido, um amigo que nós encontramos em 2014, nos perdemos por alguns motivos, nos reencontramos, reafirmamos nosso compromisso. Alison é um jovem estudante, cheio de aspiração, uma dessas pessoas que a política de inclusão social favoreceu a se desenvolver, de uma família maravilhosa, extremamente unida, que agrega jovens aí em marcação, minha gratidão e meu compromisso direto de nós continuarmos a trabalhar pelo desenvolvimento de marcação e pela concepção que você leva aí da política nessa região onde você certamente será um expoente da representação local.